O que é isso? 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 O Ed Sheever é que é um fator determinante, ele tem que ultrapassar o Ed. Olha o Anderson, deixou o Ed Sheever. É, eu disse que eu falei, não sei se ela está agradecendo não. Vai sair junto na gincana. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Vamos lá, vamos lá. Agora, põe por dentro o Emerson Fittipaldi. Beleza, Brasil, Brasil, Brasil. Na frente, Emerson Fittipaldi. Que ultrapassagem maravilhosa. Dançou de um lado, dançou do outro. E mostrou que passou pela zebra e vai embora o Emerson. E dá-lhe Emerson e passa pela zebra de forma espetacular. O homem está possuído. Emerson Fittipaldi. Impressionante. Emerson Fittipaldi do Brasil, Emerson Fittipaldi do Brasil. Bandeira quadriculada ganha o Brasil. Começamos bem, começamos bem, deu Brasil. No grande plêmio de Phoenix, no Arizona, deu Bob Hayhal de ponta a ponta. Ele assumiu a liderança durante a volta de apresentação, quando o pole Michael André teve problemas e foi obrigado a parar nos boxes. Olhem só. Os dois vem vindo. Aí está o carro de Dennis Sullivan que vai para os boxes. Dennis Sullivan vai para os boxes. Volta de número 186. Diferença do Sheever para o Emerson. Emerson é de 1.33. 1.33. Faltando 11 voltas. Emerson vem por dentro. Vamos ver, vamos ver. Está aí, ó. Para você. Bob, Sheever, Emerson. O Emerson quer ver se aproveita e passa o Bob também. E aí dá uma parada de uma bandeira amarela e ele gruda. Ele fica na mesma volta. Bob tem uma volta de batalha sobre ele. Mas não quer correr o risco de uma bandeira amarela. Chegou o tráfego o Ed Sheever. Última volta para Bob e Ray Hall. Emerson não tem como chegar no Ed Sheever. Vai ficando com a terceira posição. Ele que ganhou a Austrália. É a última volta de Bob e Ray Hall que merecia essa vitória. Indiscutivelmente merecia essa vitória. Vem para a bandeira quadriculada, Bob. Emerson vai ficando com o terceiro lugar. Atenção, bandeira para Bob. Termina Phoenix. Segunda prova da temporada. Com a terceira colocação em Phoenix e a primeira vitória na Austrália, Emerson ainda se manteve na liderança do campeonato com o Bob e Ray Hall em segundo lugar. O ex-sofé de táxi e ex-piloto da T-Rail de Fórmula 1, Tanny Sullivan, venceu a terceira etapa da Fórmula Indy, dessa vez no glamouroso circuito de Long Beach. A quatro voltas do final, ele tentou ultrapassar o seu companheiro de equipe, A1C Júnior. No finalzinho da reta oposta, quando foi fechado, os dois carros acabaram se tocando e A1C Júnior levou a pior, rodando na pista e perdendo duas posições. Impressionante, faltando cinco voltas, olha só como é que está o grande frame de Long Beach. Parece que largaram agora. Quatro E deles juntos, fazendo um autêntico espetáculo em Long Beach. Isso realmente é a fórmula da emoção. Faltam cinco voltas. Parece que largaram, está um atrás do outro. Não tem diferença nenhuma entre A1C Júnior, que é o líder, que pode se guarar a A.J. Foyt, se ganhar pela quinta vez aqui em Long Beach. Danny Sullivan, que ressurge, está aí o Danny Sullivan. Bobby Reihau e Emerson Fittipaldi. Emerson, veja o Bobby Reihau tentando passar, o Danny vai tentar por dentro. Fecha a A1C Júnior, rodou a A1C, rodou, 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 rodou. Ele bateu, o A1C passa a ser o terceiro, o Danny assume. Assume, Danny Sullivan. E ainda tem mais, ainda tem mais. Os três proporcionando um grande final na volta final. Veja a alegria do chefe de equipe. Essa é a mulher do Bobby Reihau, que está inclusive grávida. O Júnior passou aqui na quarta posição. Num toque com o Danny Sullivan. Se estava quente o ambiente na equipe, já imaginou agora, hein? Que ele estava para ganhar pela quinta vez. O Bobby partiu para cima do Danny de qualquer jeito. Bobby Reihau tentando nas últimas curvas ultrapassar a Danny Sullivan, que vem para uma grande vitória. Emerson chegando lá atrás. Os três no mesmo segundo. Os três no mesmo segundo vão cruzar a bandeirada aqui em Long Beach. Que maravilha. De pé o público aplaudindo. Bandeirada para Danny e Bobby Emerson. Emerson, com seu pente chefe, chegou em terceiro lugar. E Bobby Reihau, da Lola, em segundo lugar. Ele assumiu assim a liderança do campeonato com 51 pontos. As 500 milhas de Indianápolis, a prova mais tradicional do automobilismo mundial, teve momentos de grande emoção. Nos treinos, os acidentes foram muitos. O brasileiro Nelson Piquet fazia sua estreia na Fórmula Indy chocou-se contra o muro de proteção em alta velocidade. E teve experimentos muito graves nos pés. E ficou assim impossibilitado de participar da prova. 21 pilotos não terminaram a corrida. Entre eles, alguns dos principais favoritos. Quase na mesma posição, viu, Luciano? Quase na mesma posição. Só que ele bateu um pouco mais de lado, né? Verdade. Olha o Scott Brayton aí, tá fumando aí. Vai abandonar a prova. Scott Brayton. Motor, buique, foi pro espaço. Bandeira verde. Já bateu, olha lá. Minha rama assim. Lá atrás. Na nova largada, mais um que se vai. Olha só, observem. O mecânico estava tirando ainda a mangueira de colocação do combustível, no caso do metanol. E olha, ele renasceu, viu? Raul está andando numa média de 329. Já bateu alguém ali. E voa pneu e bateu outro ali também. E é da equipe Menade, hein? Bandeira amarela bateu alguém. E é o Lewindyke. É, ele. É o Lewindyke. Bandeira amarela. Estava mesmo, né? E ele sai pulando, amigo. Deve estar com combustível ali naquela parte que é bem sensível. É, e o metanol é incolor, né? Você não vê, né? Olha o Michael. Parece que está com problema o Michael Andretti. Está. Está com problema o Michael Andretti. Faltando pouco, mais de 11 voltas. Vai parar o Michael Andretti. A Lancer Júnior vai assumir a liderança. Não resistiu o motor Cosworth. Não resistiu. A Lancer Júnior assumiu a liderança, trazendo na cola o canadense Scott Codier, que largou em último lugar no grid de largada. Acredite? Se quiser. Vamos para a última volta das 500 milhas. Dois gigantes. Final em... A Lancer Júnior está passando. Obrigado.